Quero começar aqui chamando o Alexandre. Alexandre, pelo que a gente pôde perceber, lendo aí relatórios da mídia e tudo mais, uma crise sem precedentes, ela já superou o caos que nós tivemos na crise do Subprime em 2008, alguns analistas já chegando a comparar essa crise com uma grande depressão depois da quebra da Bolsa de 29. Você tem bastante experiência, faz muito tempo que você é trader, ao longo da sua carreira você já passou por momentos assim, você se lembra de algo tão grave no mercado? Legal, boa noite, boa noite pessoal. Cara, o momento, eu comecei no mercado em 2002, eu até falo pessoal que eu tive muita sorte quando iniciei no mercado, porque eu peguei o mercado que tinha uma estrutura só de alta, era uma escada ascendente, então você comprava, não precisava de entender muito de mercado, o mercado você comprava, no outro dia caia 5%, no outro dia subia 10%, gap de 10% e assim ia uma escada ascendente aí até chegar em 2008, mas como eu comecei em 2002, algum tempo depois eu comecei a observar que o mercado era, o buraco era mais embaixo, não era tão simples assim, você comprar um ativo e largar ele lá que a longo prazo ele vai valorizar. E por sorte, cara, eu comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar e comecei em 2007, 2007 eu já tinha um bom conhecimento do mercado, já tinha, entendi um pouco de como funcionava a estrutura do mercado, então quando chegou em 2008, que eu lembro até hoje, cara, que eu já tinha um gerenciamento, eu já sabia fazer gerenciamento, quando você começa no mercado, você não sabe o que é um estope, você não sabe a importância de um estope para preservar o seu patrimônio, seu capital, mas em 2008, se eu tivesse começado um ano antes, cara, acho que eu teria perdido muito dinheiro, então assim, em 2008, quando iniciei, eu tive a sorte de eu ter começado bem antes, ter estudado bastante, porque em 2008, cara, eu acompanhei o mercado, conhecia, eu estava na Bolsa de Valores aqui, eu operava na Bolsa ainda aqui, tinha um contato com a galera da Bolsa aqui, muita gente perdeu dinheiro, foi a crise aí da bolha imobiliária americana, cara, ali muita gente perdeu dinheiro, pessoal alavancado, e assim, o que é interessante, que está se repetindo novamente, esse mesmo acontecido em 2008, é o que está acontecendo agora, o mercado estava em alta, estava no topo, a mídia mandando comprar, a mídia falando compra, que vai para, igual estava 120 mil pontos aí, falando que é para 150, para 200, eu ouvi falar de 300, enfim, e falando para comprar, quando estava lá embaixo, ninguém falava, pessoal, todo mundo cauteloso, ali a gente sabe quem está atuando, que são o pessoal realmente que tem experiência, que eles gostam de comprar barato, e realmente, é assim, essa de 2008, respondendo aí, foi o que marcou bastante, cara, porque assim, eu tinha muita gente, como eu operava na Bolsa aqui, era um pouco diferente, hoje a gente está trabalhando no mercado lá fora, é um pouco mais distante, é tudo meio online, aqui não, aqui tinha corretoras aqui, aqui na minha cidade, que eu tinha contato com o pessoal, a gente se encontrava, é um número grande de investidores, e assim, muita gente perdeu muito dinheiro em 2008, e parece que o povo não aprendeu, porque o mercado, aí depois, até então, comecei a, o meu discurso era o seguinte, cara, o mercado, ele tinha uma estrutura, até 2008, uma estrutura o quê? Cara, você não precisava de entender nada, uma estrutura ascendente, 2008, porque se você pegar um gráfico aí do Bovespa, ou algum ativo líquido aí, você vai ver que em 2008, a partir daí, o mercado, ele não conseguiu, ele ficou aí praticamente 2017, que eu estava olhando esses dias, durante três anos aí, para fazer um movimento, que fez aí um movimento de queda em um mês, praticamente. Então, assim, o mercado, ele se repete, a gente sabe que tem estruturas aí que vão se repetindo ao longo do tempo, e agora eu estou vendo novamente o que eu lembro, né, que ficou bem gravado essa crise de 2008, cara, que foi algo bem marcante, né, e hoje eu vendo também, conversando, às vezes as pessoas me ligam, né, principalmente pessoas da Bolsa, que entrou na Bolsa lá com 120 mil pontos. Pô, Alexandre, perdi 30, 40% do meu capital, cara, investi lá, o meu corretor mandou investir, ou o banco, né, o meu gerente mandou investir, e eu vejo o mesmo acontecendo agora. Legal? Legal. Eu queria chamar também para esse assunto, queria chamar o Evandro. Evandro, você já passou, claro que você se lembra também de momentos aí de fortes quedas, fortes downs aí na Bolsa, no mercado. O que você se lembra aí que marcou a sua carreira, também a sua trajetória como trader? Vamos lá, então. 2007 eu comecei a estudar, e 2008 eu comecei a fazer as primeiras operações em Bolsa. Comprava os Minas, Petro e Vale lá em cima. E o meu primeiro curso, realmente, eu aprendi a comprar, entendeu? Aprendi a comprar. A estratégia era simplesmente, enfim, fiz um curso de três dias naquela época, que eu achei maravilhoso, porque era o que o melhor tinha para mim. Caiu dois, três dias, compra. Era essa a estratégia. É a estrutura que o mercado que o Alexandre falou, né, todo mundo só comprava. E aí eu tive, assim como o Alexandre teve sorte entre alguns anos antes, não sei se foi sorte, enfim, a gente acabou tendo, e eu aprendi a, eu aprendi a operar com stop desde o meu primeiro curso que eu fiz, desde o meu... Então, assim, 2008 começou a cair, comprava stop, comprava stop, comprava stop, e não tinha mais jeito. Não sabia operar vendido, não sabia na queda. E aí eu assustei, eu parei e disse, não, eu tenho que entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, assim, 2008 foi de assustar, não sabia o que estava fazendo, não tinha respostas. Eu acho que, comparando comigo, com o período que eu peguei de bastante drown down, de bastante queda, de pânico, que é o tema de hoje, assim, eu vejo muitas pessoas que entraram em 2018, 2019 na bolsa, e estão em 2020 pegando essa queda, tá? As pessoas, de repente, não se prepararam o suficiente, as pessoas não tinham ideia que realmente podia acontecer. E se a pessoa usar desculpa, mas nunca caiu tanto como desculpa, ela está tapando o sol com a peneira. Como o Alexandre falou, o mercado é cíclico, o mercado vai repetir alguma queda forte em algum momento. Então, assim, 2008 assustou, eu ia para frente da tela nervoso, eu ia para frente da tela pilhado, e até comentei aqui na região, com meus alunos, com todo mundo aí, até com vocês, que esse ano a queda está sendo super tranquila. Eu até me assusto, assim, da forma como estou passando para um período de pânico, todo mundo falando pânico. O Alexandre falou que teve gente que perdeu 20, 30% do capital na bolsa, tem gente me procurando com 70% abaixo do capital, entendeu? Então, o que eu faço, o que eu não faço, e dentro do que eu posso contribuir? Primeiro, calma, e eu acho que a gente só não está nervoso nesse momento, primeiro, pelo perfil operacional que a gente tem, e também pelo, porque a gente tem respostas. A gente tem respostas, se continuar caindo mais, a gente sabe, pelo menos eu sei o que eu vou fazer, e se voltar a subir e retomar o mercado, eu também sei o que eu vou fazer. Então, quando a gente tem respostas, eu acho que a gente minimiza. Só que para quem está começando, quem tem um ano, dois, três, não passaram por isso. Então, é uma experiência nervosa, paga o preço, mas é agora, tem que fazer, tem que passar. É, o que é complicado também, né, Evandro, porque o investidor inexperiente, o trader iniciante, a impressão que dá é que ele está sempre na mão invertida do mercado. Então, a gente, o Brasil, pelo menos aí, saiu da crise de 2015, 2016, aquela confusão toda ali no final do governo da Dilma, e aí, o Brasil entrou num bull marketing muito interessante, anos aí subindo, qualquer coisa que você comprava, acabava subindo, não precisava nem saber muito aí de fundamento, de análise técnica, e, claro, a bolsa aí, quando rompeu os 100 mil pontos, depois 110, 120, esse alarde todo, essa confusão toda, muita gente inexperiente entrou no mercado, entrou comprando bolsa, comprando ações lá no topo, ainda mais com essa queda que nós tivemos na Selic, que a renda fixa acabou de ser interessante, e aí vem, né, uma crise dessa que acabou coincidindo com o coronavírus, mas poderia ser algum outro evento, pegou muita gente desprevenida. Deixa eu complementar, só para não tomar tempo do pessoal aí, alguns amigos, assim como que tem mais experiência, que ainda estão na bolsa, eu também estou lá no mercado internacional, mais forte, os meus amigos que operam bolsa, que montam carteira, e o pessoal que faz até o swing trade, estão líquidos desde novembro e dezembro. Então, é um feedback que eu posso passar da pessoa que tem experiência, quem tinha oito, nove, dez anos que pegou, 2008, liquidaram. Simplesmente a maturidade e a razão faz tomar essa atitude. Então, muita gente que não aparece, o que aparece é quebrei, tomava, essas coisas todas, muita gente que tem um pouco mais de experiência ficou muito líquido desde novembro, dezembro, começaram a liquidar as posições. Muito legal. Dando sequência no nosso roteiro aqui, agora eu quero chamar para a conversa o Eduardo Juninho. Du, você aí como especialista em day trade, o que você pode falar dos benefícios aí do day trade para esses momentos de crise, que é possível tanto ganhar na alta como na baixa? E também, no day trade você não fica posicionado, então você fica menos... Claro, você pode ali durante o dia entrar numa sequência negativa, tomar alguns stops seguidos, mas você não fica posicionado, você não fica exposto a esses movimentos aí agudos do mercado. O que você pode comentar aí para essa modalidade de investimento de curto prazo que é o day trade? Então, primeiro, dá boa noite aí para todo mundo, agradecer, chegamos a 215 pessoas ali assistindo nossa live. Só complementando rapidinho, antes de entrar na pergunta, o que o Eduardo falou, esse negócio de estar liquidado, é uma das frases aí que grandes operadores mesmo do mercado falam que em momento de crise, a melhor coisa é aceitar a perda, às vezes, e estar liquidado. Sim, porque a grande oportunidade está para vir e na hora que vem você tem que estar com dinheiro, porque até você resgatar, até você começar a se preparar, às vezes, já foi embora. Porque nesses momentos aí, quando vem essa crise, a gente pode ganhar dinheiro vendido sim, fazendo day trade, com o mercado caindo ou com o mercado subindo. Mas o mais importante é que crise, esses momentos de incerteza dentro do mercado, traz algo que para a gente que faz day trade é excelente, que é a volatilidade. Então, assim, são movimentos que antigamente a gente tinha um índice ou tinha os mercados parados, um pouquinho ali, por já estar subindo muito, fica aquela incerteza se vai continuar subindo ou se vai cair. Então, acaba que o movimento fica mais apertado. Então, assim, você não vê um mercado muito amplo, muito pelo contrário, você custa a conseguir tirar dinheiro do mercado, seja ouro, petróleo, moeda, dólar, índice, qualquer ações, todos eles estavam muito calmos, tanto é que o final do ano passado, para mim, foi muito complicado. Assim, conseguir bons resultados, mas tendo que suar muito. E agora, quando vem esse momento de pânico, como a gente não dorme, não fica posicionado, tem aquele negócio que meio que não importa muito se vai abrir com gap ou se vai abrir sem gap, mas o importante é que vem uma volatilidade muito grande. Então, a gente tem índice aí se movendo 5 mil pontos, 10 mil pontos num dia, 5 mil pontos no outro. A gente tem dólar andando 100 pontos, variando ali de 4 e 10 para 5 reais, de 5 e 10 para 5 e 20. Então, fica muito mais arriscado, é claro, porque uma boa volatilidade, assim, como você falou, acaba errando ali algumas operações. Mas o resultado, mesmo com menos capital, porque em momento de crise não vale muito a pena colocar muito dinheiro devido à incerteza, mas mesmo reduzindo capital, você consegue ter resultados muito bons, resultados fora da curva. Eu até postei no meu Instagram ontem, mostrando com dois minis, que deu para fazer 3 mil reais em um mês, entendeu? Operando um pouquinho, mas o mercado se movendo muito. Então, quem está preparado agora para o day trade, com certeza consegue surfar uma onda muito boa. Eu sei que é até um pouco chato falar isso, mas acaba sendo em momentos de crise, é onde a gente tem a melhor oportunidade. E principalmente essa aí, devido a uma pandemia, a uma doença, fica pior ainda. Falar que nós temos bons resultados frente a esse cenário, mas porque não importa se está subindo ou se está caindo, o importante é que a gente está lá pronto para pegar o que o mercado vai deixar de oportunidade para a gente. Legal. Juninho, eu queria que você complementasse esse tema também em cima do day trade. Os benefícios, benefícios dessa modalidade, como se comportar, como operar frente a esse cenário, fugindo um pouco do risco e aproveitando melhores as oportunidades. Opa, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos que estão acompanhando na live. O Edu, a resposta do Edu foi bem completa. Benefícios do day trade, o mais importante é que nesse momento, quem opera day trade, ele consegue fugir dos gaps de abertura, porque geralmente você não fecha, não termina o dia, não fecha o dia posicionado. Ainda mais em mercados, depende do ativo, mercados que abrem e fecham todos os dias. Então você foge desses gaps. Outra vantagem é que você, em momentos de notícia, durante o dia, você pode não estar posicionado em determinado ativo. Então é importante você não ficar preso a poucos ativos. Eu sei que tem muita gente que fica preso só no mini dólar, no mini dólar, no mini bovespa. Então procurar uma variedade, um número maior de ativos é importante, porque se naquele dia o mercado não está bom para a sua estratégia, aquele ativo não está bom, você tem a possibilidade de procurar oportunidades em outros ativos. Ou se vai sair uma notícia muito forte, por exemplo, uma notícia aí para quem opera fórex, vai sair uma notícia muito importante no NZD, por exemplo. Você tem a opção de não operar naquele dia em pares com o NZD e procurar outros pares ou até mesmo ativos de outros mercados, onde aquela notícia do NZD não vai influenciar no movimento de outros ativos que não tenham o NZD. Então é basicamente isso. Legal, muito bom. Deixa eu só fazer um complemento aí, Rodrigo. Você passa um complemento aí, cara. Day trade é vida, cara. Day trade é vida. Eu sei que tem muitos, né? Tem muito... Hã? Eu queria falar assim tão abertamente, não. Mas day trade é vida, cara. Eu acho que tem muito a mídia... Eu não sei o porquê, mas o pessoal é muito contra, né? É difícil, é difícil. Day trade é difícil. É mais difícil do que o cara operar um gráfico de ir para swing ali. É mais difícil, cara. Mas não é impossível. O que tem que fazer? Tem que estudar. Mas eu falo que é vida por quê? Cara, porque você come bem. Você come bem por quê? Porque você não está preocupado com posição. Você dorme bem. Cara, eu já passei por isso. Eu comecei em 2002. Eu já testei de tudo. Já testei posição, swing, acumulação. Cara, já fiz de tudo que vocês imaginaram. Já tentei operar em N formas, tá? Cara, não encontrei nenhuma que atendesse ao meu perfil em relação a isso. Até uma qualidade de vida, tá? Você dormir, você ficar pensando. Putz, amanhã, como o Juninho falou, o gap. Putz, será que amanhã vai abrir com o gap a meu favor ou vai abrir contra? Aí se o cara já... O peão já não dorme, cara. O peão ali acaba não dormindo direito, acorda de madrugada pensando. Então é complicado. Fica... Então, Alexandre, só complementando o que tu falaste. Eu acho que nunca aqui, eu conheço todos vocês, não exatamente o modelo operacional de todos, mas nunca se fez tão presente o tal do gerenciamento. Agora é o gerenciamento que aparece em qualquer modelo. Do Rebeck, do Jordan, do Juninho, do Marco, do Eduardo. É o gerenciamento, porque se dá certo, tá dando certo por algum motivo, e se dá tudo errado de levar esse top seguido, que nem o Eduardo falou, eu tive dificuldade num mês, entendeu? É o gerenciamento que te faz bater na tua dificuldade e parar num nível que tem que parar e dormir tranquilo e começar o próximo dia e começar a próxima semana, entendeu? Que eu sei que tu tem muito bem isso, né, Alexandre? Que além do day trade, que eu também gosto do day trade, eu só faço isso, o gerenciamento eu acho que nunca se fez tão presente aí quanto nesse momento aqui. E só aproveitando, Eduardo, tu falou da volatilidade. Cara, 2010, 2011, 2012, o mini índice que eu operava fazia 700 pontos em uma manhã inteira, das 9h ao meio-dia. Cara, hoje um candle de 5 minutos deu mil pontos, velho, entendeu? O DAX, que eu opero lá também, eu tinha um gerenciamento, já era longo de stop. Cara, um candle de 5 minutos tá o dobro. Então, mudou completamente. Então, o gerenciamento eu acho que é o fator total, assim, agora, que faz todo sentido, é o gerenciamento. Com certeza, cara, eu acho que faz, assim, vendo essa volatilidade toda aí, fica bem melhor, né, pra ganhar dinheiro. Igual o Alexandre falou, né, outro ponto aí, você não dormir posicionado, você ter essa tranquilidade e é bom, né, porque você vê aí, pessoal. Eu acompanho de perto também o mercado brasileiro, né, fundo e tudo mais. Pô, tem fundos aí que devolveu os últimos dois anos, cara. Então, se imagina. Teve fundo que quebrou, né? Teve fundo que quebrou, teve fundo que devolveu dois anos, você tem fundo que tá devolvendo quase dois anos, um ano e onze meses. Então, imagina, você coloca o dinheiro, um milhão de reais, você vê um milhão e oitocentos e você também não tem alvo, né, porque você fala, não, meu dinheiro tá no fundo. A pessoa nem saca, nem realiza e nem toma stop, né, então fica aquilo dali. E agora volta pra um milhão de novo. Então, assim, é aquela história, né, o cara quase... O stop, o stop, ele leva. O stop, ele vai levando. Quando o fundo quebrar, né, quando o fundo liquidar, mas, assim, a história é aquela, né, pô, se a empresa não acabar, ele nunca acaba, né, porque como ele comprou, não tá alavancado. Se não tiver alavancado, né, tem esse ponto. Porque se tiver também, aí vai pro espaço, mas se tiver alavancado, aí já é. Agora, se não tiver, é só se a empresa chegar ao zero, aí começa aquele negócio. E outra coisa, o que eu acho é, assim, no day trade, a gente vai realizar, né, e um toque aí até pra quem faz um pouquinho mais a longo prazo, de realizar a posição, né, o lucro só entra quando você realiza. Se não, vai voltar lá de novo, daqui sei lá quantos anos, aí também não realiza e fica aí voando com a posição, né. Então, eu prefiro, eu particularmente prefiro ver meu resultado ali todo fim do dia, cara. Isso pra mim não... Dormir tranquilo não tem preço, não. Bom, dando sequência aqui no nosso bate-papo, quero chamar o Marcão agora pra conversa. Marcão, você que tem uma boa bagagem também de economia, de dados fundamentais, queria que você ajudasse o público, né, a galera que tá nos assistindo, a entender esse cenário de possíveis consequências pra economia do Brasil e do mundo. Difícil a gente apontar quando que pode acabar esse surto do coronavírus, mas o fato é que o mundo inteiro hoje tá de quarentena e a conta, ela vem graúda lá pra frente, de alguma maneira a gente vai apagar isso daí. Como que você tem visto todo esse cenário? Marcão, precisa ligar o microfone, tá desligado. Não é brincadeira, 1º de abril, gurizada, vamos rir um pouco, pô. Tudo bom, pessoal? Boa noite aos amigos e à galera do YouTube. TR6, deem like aí, porque só fera aqui, tem que ter 300 mil likes nesse vídeo aqui. Perguntadinha fácil essa aí, Rebeca, me cravou. Mas vamos lá, né, contextualizar um pouquinho, tu me passou a parte chata, né, a parte chata que é da número, vamos lá. Antes de entrar na live aqui, a gente tinha 920 mil, mais ou menos, casos do Covid, a gente tinha 193 mil recuperados, 46 mil mortos, a gente tinha 681 mil casos ativos, né, então é grande o negócio. Vamos lá, Estados Unidos, que até agora não era, não vamos deixar tudo aberto, vamos deixar aquela coisa, vem que tem, né, como eu sou os Estados Unidos, Estados Unidos, agora já é o primeiro, com 208 mil casos, 8 mil recuperados e 4.600 mortes. E aqui, Rebeca, já que tu me deu um pepino para responder, vamos entrar assim, aqui a gente está falando de, vamos, como tu perguntou sobre economia, aqui no Sul, eu sou gaúcho, Porto Alegre, a gente tem o time de azul e o time de vermelho, para deixar bem claro, né, o de azul odeia o vermelho, o de vermelho odeia o azul. Então, aqui, nosso papo, a gente está excluindo isso, então, o debate sempre é bom, certo, entre os dois times, mas aqui a gente está falando, tu perguntou sobre economia, né, o que a gente está vendo. Então, independente do um ser do azul, o outro ser do vermelho, vamos manter o nível para a galera, porque sempre a galera fica meio nervosa, falando, ah, tinha que fazer, tinha que fazer aquilo. Então, eu acho que é um aviso legal para a gente manter o papo aqui, eu estou vendo no chat que está todo mundo de boa. Então, vamos lá. Rebeque, no dia 29 de fevereiro, a gente teve a China com um PMI da indústria, isso é a atividade industrial da China, vindo a 35, certo, que foi o primeiro grande baque que todo mundo estava esperando, quanto a China vai cair, certo? A gente tomou uma porrada, e aí os países começaram a se preocupar com o Covid. Lembrando, né, que a gente também é um, opera há bastante tempo, a minha primeira operação foi em 2005, a crise que a gente está tendo hoje, na verdade, são duas crises, né? A gente tem uma crise sanitária e a gente tem uma crise econômica ao mesmo tempo. Então, até não tem como compartilhar, mas tem um gráfico muito interessante que foi o que fez o Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, mudar de opinião, porque ele estava com uma opinião parecendo com o Trump, sabe? Deixa todo mundo se contaminar, quem morrer, morreu. Aí mostraram para ele que, se ele não fizer nada, vai morrer muita gente, vai dar a colapsar o sistema sanitário, e a economia realmente vai ter uma bundinha, uma queda menor. Só que aí você está lidando com vidas e a economia. Então, aí entrou, mostraram esse gráfico para ele, aí ele começou com o lockdown, o famoso lockdown que a gente está discutindo hoje. Então, só para dizer uma outra coisa, Rebeca, desculpa que você me deu um pepitaço, né? A gente não está falando dessa crise, do Covid mata, não é um campeonato de quem mata mais, tá? A H1N1 mata mais, a coisa mata mais, a dengue, a zika, não, ninguém está falando isso. A gente está falando aqui o que o mercado está de olho. Então, a gente teve uma queda brutal, brutal da indústria da China, certo? Até ontem saiu o PMI deles de novo, mostrando uma recuperação. Mas calma lá, né? Não é assim, não é um dado que mostra uma continuidade. E aí, a gente resgatando tudo que os professores falaram aí, a gente está vendo que quem gosta de volo, quem gosta de VIX, está adorando. Para day trade é uma coisa muito legal. E o que é mais legal ainda, para a gente que já é um pouquinho antigo, é aquele pessoal que, ah, eu queria volatilidade, a gente que está nos dois mercados aí, eu quero volatilidade, quero volatilidade, deu volatilidade e a galera travou. Muita gente freou, porque agora tu está tendo volatilidade. A gente chegou semana passada com o VIX, que é o índice do medo, vamos dizer assim, bateu o mesmo nível que era de 2008, com a crise que a gente estava operando. A gente viu semana passada o índice de pedidos de emprego dos Estados Unidos semanal batendo o recorde e o S&P 500 subindo. A gente acompanhou uma coisa que a gente acompanhava aí, o Alexandre, o Evandro também falou que estava, eu acho que está todo mundo em 2008, a gente via um número positivo e o negócio caía. A gente viu o número negativo e o negócio subia. Então, isso é volatilidade. Quem não gosta de volatilidade e não viu ainda o tesão que é operar day trade. Eu acho que cada um tem um perfil, certo? Eu adoro fazer day trade. No mini índice, mini dólares, eu só faço day trade, eu nunca vou ficar posicionado. Eu adoro isso. No mercado internacional, eu faço day trade, faço swing trade, certo? Quem tem carteira está chorando, como o Eduardo falou aqui, só para trazer um número mais, segundo a Anbima, que é o próprio, vamos dizer, os números oficiais dos fundos, a média dos fundos, as médias do fundo multimercado está em 29%, a média, tem fundo quebrando, tem fundo indo um pouco pior, mas 29% segundo a Anbima, certo? Então, é uma porrada gigantesca. Se a gente acompanhar com a queda de hoje do IBOV, a gente tem uma queda no ano de 38%, no índice, então, quer dizer, claro que teve ações que tomaram uma porrada muito maior aqui, teve gente que operou vendido, que eu sei, botou lá, isso é a vantagem, deu até para vender, vende, aperta o céu, aperta a plataforma que for e manda bala. Então, Rebeck, fazendo uma longa história curta no mundo, a gente está vendo, por exemplo, o Goldman Sachs falando que nesse trimestre, a economia dos Estados Unidos tende a retrair 24%, só para aqueles que gostam de fazer conta, a maior economia do mundo é os Estados Unidos, com 21 trilhões, vamos fazer conta de bodegueiro, como eu chamo aqui, a gente tem 20 trilhões no ano de 2019, se a gente dividir em trimestres, são 5 trilhões no trimestre, eles estão falando que vai cair 1,2%, significaria mais ou menos 24%, é uma queda brutal. Então, impacta no mundo todo, a economia está sentindo, a gente tem esse trade-off que a gente chama que é a crise sanitária e a crise da economia, e como é que eu, para deixar assim, pô, Marco, o Marco está falando do mundo, galera, é que nem fazer gerenciamento, certo? O ponto ótimo é quando a gente vai buscando gerenciamento conforme a estratégia, certo? Tu conseguir isso que hoje o mundo está atrás, que é buscar a estabilidade, hoje a gente já viu um fixo bem menor, graças, como tu falou na introdução, a gente teve dia com dois circuito break, teve gente que aprendeu que tem circuito break de alta também, o pessoal às vezes não sabia, só tinha circuito break de baixo, quer dizer, o VIX explodiu, agora o VIX está bom, ainda está bom para quem gosta de volatilidade, é uma coisa bem interessante, Rebeck, então só para terminar que tu perguntou do mundo, do mundo é isso aí, rapidamente, senão o pessoal vai ficar aí também enlouquecido, no Brasil é muito interessante só pegar uma coisa, há um mês atrás, no boletim Focus, vamos dizer assim, a gente tinha que o PIB, o PIB ia crescer 2,17, há uma semana atrás a gente ia 1,48, no dia 27 que saiu o boletim Focus, que se chama, já estamos em negativo, isso são, quer dizer, cara, em um mês a gente saiu de um crescimento absurdo, que seria muito bom para a economia de quase 3%, para uma recessão, provavelmente a gente vai ter uma recessão, então, e olha, os bancos privados, Goldman Sachs, JP Morgan, estão cada vez saindo mais notícias dizendo que a queda é maior ainda, e terminando, Rebeck, só para eu te dizer, já que tu meteu um nabo, a FGV está projetando entre menos 6, menos 8, no Brasil, a queda, então, a gente está discutindo em modelo econômico, o Caio não sou, então, se tem algum economista, fique à vontade para falar, a gente está discutindo se a gente vai ter um U de recuperação ou se a gente vai ter um L, então, é uma coisa bem interessante, Rebeck. Muito bom, Marco, muito bom, obrigado por você dar esse panorama de cenário, que também é importante a gente se situar nesse momento de crise, deixa eu chamar o Diógenes agora para o papo, porque ele não falou ainda, Diógenes, você, como mentor, como professor, eu acredito que todos aqui reunidos nessa live, foram procurados pelos alunos, pelos seguidores, o pessoal com bastante dúvida, o que fazer nesse momento, como se comportar, eu queria saber da sua parte, como que você tem atendido essa galera, quais conselhos que você tem dado, as principais instruções, queria saber mais de você a respeito disso. Tá, estão me ouvindo aí? Sim, né? Sim, estamos ouvindo bem. Beleza, boa noite para todos, sejam bem-vindos, obrigado mais uma vez pela participação, eu quero comentar rapidamente, antes de entrar nessa resposta, como você me perguntou, eu comecei no mercado em 2009, então basicamente a bomba do mercado financeiro tinha explodido e naquela época, em 2009, em setembro de 2009, fazia um ano mais ou menos, a volatilidade estava altíssima e isso propiciava muitas operações de day trade, foi quando eu comecei principalmente. Meu começo com gerenciamento de risco não foi muito bacana, não foi muito legal, não tinha muita noção disso. O que eu estou falando para todo mundo com relação à forma de se proteger nesse momento de crise, gerenciamento de risco ou qualquer técnica de gerenciar o risco, ela só faz sentido quando as coisas dão errado. Quando dá certo, não faz o menor sentido. cara, você tinha que entrar com um lote de 1.0 e você entrou com um lote de 1.0 e quando é no momento que dá certo aquele trade, você pensa, pô, podia ter entrado com 2, com 5, com 10.0, teria feito muito mais dinheiro. Então, o gerenciamento de risco só faz sentido quando a coisa dá errado, você se protege. só que o Mark Douglas cita uma coisa muito bacana no livro que é exatamente a questão da incerteza que não existe um resultado que, ou seja, pelo fato de você ter ganhado ou ter perdido em um trade, não necessariamente significa que vai existir uma correlação em termos de probabilidade com o próximo trade. Você pode ganhar esse e perder o próximo, ou perder e perder de novo, ou perder e ganhar. Então, o gerenciamento de risco é o que está salvando às pessoas que estão mantendo a postura de um bom gerenciamento de risco nesse momento. É muito fácil. O ano passado, se alguém quiser dar uma olhada aí, eu não lembro exatamente o que eu vi, mas acho que só o índice valorizou coisa de 26% a 28%. Se o cara comprou dia 1º de janeiro o índice e fechou dia 31 de dezembro, valorizou de 26% a 28%. Gerenciamento de risco em nenhum cenário como esse não faz sentido. Você compra e pronto. Você queria ter comprado mais, ter vendido a mãe para colocar no mercado. Só que, em um momento que, quando acontece isso, o que acontece com o trader de varejo? Geralmente, ele acaba se iludindo. Ele acha que aquela situação, aquele cenário que está acontecendo no mercado naquele momento é a única realidade, a única forma que o mercado tem de se mostrar para o investidor. E essa é uma tarefa ou essa é uma... Basicamente, é uma tarefa diária que o trader precisa lidar com isso que é exatamente ele não se deixar enganar quando as coisas vai bem. Ele não se iludir quando tudo está beleza. Porque nessa situação, nesse momento em que tudo vai bem, o gerenciamento de risco não faz sentido, colocar esse top loss não faz sentido, nada no que diz respeito a técnicas de proteger o capital não faz sentido. só que se a pessoa se deixar iludir pela situação legal porque o sistema está dando certo porque está tudo funcionando bem, esse cara acaba por quando de fato faz necessário que ele tenha o gerenciamento de risco ele acaba ele entra pega desprevenido é pego de forma desprevenida. E a última coisa inclusive eu falei num vídeo meu que eu postei lá em dezembro de 2019 que o índice voltaria a 89 mil pontos e por que eu falei isso? Exatamente porque existe uma natureza cíclica no mercado e cara, o índice subiu de 2.016 de 37 mil pontos para 120 mil pontos em quatro anos foi 300 e não sei quantos por cento é muita coisa o mercado precisa de uma retração o gatilho foi o coronavírus foi a guerra comercial a guerra disputa de preço de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia todos esses outros elementos mas o mercado precisava fazer uma retração agora eu não lembro exatamente quem que eu vi falando hoje que o mercado exagera então o mercado exagera tanto para mais quanto para menos quando sai um dado muito negativo o mercado acaba amplificando se antecipando de forma muito mais mais desproporcional aquilo que realmente faria em outras condições então para você que está começando cara não se iluda com os períodos bons com o momento que tudo está certo que o mercado só sobe não se iluda com isso o gerenciamento de risco tem que ser uma prática diária e você não pode cair na ilusão de achar que o mercado vai se manter desse jeito tudo bem para sempre então eu já estava esperando identificando uma possível retração independente de elementos macroeconômicos mas sim por entender que existe um fator cíclico no mercado o mercado precisava fazer uma retração eu não esperava que fosse tão violenta tão rápida tão grande a retração mas aconteceu então está perdendo não esquece do gerenciamento de risco e uma coisa só para terminar essa parte se você perdeu dinheiro não perca a lição se perdeu dinheiro não perca o aprendizado porque aí fica caro para caramba você tem que cometer o mesmo erro várias vezes para você aprender uma lição então cara perdeu dinheiro está perdendo 30% do seu capital ou 40% 50% quanto quer que seja não perca a lição na próxima vez você tem que estar preparado para isso senão não serve de nada muito bom obrigado Jorge já te chamo de novo Alexandre chegamos no fundo do poço o que você acha aí tirar do mútu estão me ouvindo sim estamos ouvindo cara só a mãe de Ná para falar tá o pessoal tem me procurado bastante perguntando o seguinte posso comprar? está barato? falei cara barato para mim é um centavo tá se tivesse um centavo está barato porque aí não tem mais para onde cair aí está barato então assim cara é difícil você o mercado a gente sabe que quem manda ali é a estrutura dele até perguntaram ali já respondendo mudou a estrutura do mercado vai voltar a estrutura cara eu não acredito que volte mais a estrutura que tinha antes de 2008 aquela estrutura o mercado hoje tem uma estrutura totalmente diferente pessoas que tinham o formato de ser investidor né há décadas atrás os caras que comprava viviam de dividendos com o objetivo de a longo prazo estar valorizando e estar retendo a rentabilidade de semestral ou anual da empresa ali cara esse tipo de investimento eu acredito que não vai mais dar dinheiro que a pessoa não vai mais conseguir ganhar dinheiro dessa forma e voltando então para a questão do fundo ali cara eu não posso afirmar para você não realmente estamos no fundo por quê? porque bateu num fundo lá tecnicamente nos 62 mil pontos lá estamos nos 62 mil pontos e tecnicamente é um fundo ali cara se a parte fundamentalista que vocês aí você e o Marca sabe muito cara se o negócio começar ainda de forma pessimista principalmente no momento que nós estamos vivenciando se se prolongar ainda por mais meses cara o negócio vai vai continuar caindo vai continuar desabando é claro ah não na próxima semana surgiu a vacina contra o corona cara com certeza vamos ter aí uma correção forte só que tem que ser observado é o seguinte eu acho que o Jorge ele faz o mesmo estudo que eu faço também que é velocidade de tempo aí do mercado observe só pegue um gráfico aí do mercado e observe o seguinte ele levou de 2017 o preço que ele está hoje de 2017 até 2020 levou praticamente três anos três anos e pouco para fazer esse movimento autista em um mês ele devolveu tudo que ele ganhou subiu em três anos aquele ditado lá sobe de escada e desce de elevador é bem é bem aplicado nesse momento é só observar então quer dizer pode ter uma correção pode pode subir aí 20, 30 mil pontos cara mas o que está predominando é a força vendedora a estrutura está vendedora até o momento ah pode amanhã sair uma notícia pô entrar forte volume comprador e mudar a estrutura então até o momento eu não vejo eu não consigo identificar esse volume né que eu trabalho bastante com o volume que me comecegue sabe eu não consegui ver esse volume de virada ainda de giro do mercado falando ó aqui é o fundo e aqui o mercado vai subir ainda não tem pode ter algo tímido ali uma acumulação por exemplo pessoal comprando em dose homeopática para o mercado chegar no momento ter o sinal ali de força comprador mas eu não consigo identificar isso até o momento cara e assim e para quem principalmente muito muita gente hoje mesmo eu conversei com um amigo que gosta de fazer ele faz compra aí a longo prazo para ir fazendo posição e falei o Alexandre é momento de comprar falei cara tá complicado caiu bastante caiu tá barato depende barato é se tivesse um centavo se tivesse um centavo a Petrobras não sei se bateu nos 11 12 não sei quanto que tá hoje deixa eu ver aqui Petrobras 14 reais cara barato era um centavo um centavo tá legal para comprar porque aí cair daquilo só vai pulverizar vai perder a empresa como né então cara eu não vou afirmar tá Rodrigo chegamos no fim do poço tá vamos todo mundo comprar cara tá arriscado demais o que eu faço Alexandre você compra eu compro hoje mesmo eu comprei a ação tá eu comprei a ação que tá achei interessante para a compra a ação da da nossa bolsa aqui comprei mas amanhã eu tô saindo dela amanhã eu já tô né amanhã eu tô saindo dela é acredito devido ao estudo técnico ela vai ter um repique de alto e eu saio ah e se não sair se cair se cair eu tô estopado eu tenho um stop ali né vou sair fora do mercado então agora para comprar e ficar posicionado como o pessoal tem feito aí né e que tá agora sofrendo muito com essa crise aí eu não eu não aconselho ninguém tá entrando com esse objetivo legal só complementar aqui rapidinho eu vi que o Marco levantou a mão ali não sei se ele vai falar ou não mas é Odu deixa eu só pegar aqui só para corroborar o Alexandre aqui que eu também sou analista técnico mas dados Alexandre olha só que interessante do S&P 500 né como aquilo que eu falei a velocidade dessa crise é algo incrível né em 1987 o S&P 500 em dois meses caiu 36% ele demorou 22 meses para recuperar 22 meses o que ele caiu em dois hoje a gente tá com uma queda no S&P 500 de menos 23 também né em dois no Outred Center no ataque do 9 de 11 caiu 38% o S&P 500 ele demorou 48 meses e na crise de 2007 2008 né que a gente viveu ela operando é muito interessante eu até tava fazendo o mestrado que é você sabe que eu sou louco né o mestrado foi euro dólar fatores influenciadores e a taxa de câmbio eu tava estudando lá na Europa quando deu a crise em 2008 o mercado demorou 17 meses pra cair 54% e depois ele demorou 48 meses pra subir ao mesmo ponto eu não tô falando nem superar o topo ele demorou muito mais então é só pra validar o que o Diógenes falou que o pessoal tá falando galera o momento hoje realmente é um momento de volatilidade e volatilidade ele faz isso quando é pra vender a galera senta o dedo pra comprar vai todo mundo devagarinho como o Alexandre gosta do ditado dele eu não vou repetir porque o ditado é dele então é pra subir todo santo ajuda é mas vai devagar né pra descer rapaz é uma ladeira que é taca-lipar o marco velho mesmo então era só isso você complementar Rodrigo que os números não mentem né o que o Alexandre tá falando os números comprovam e eu também vejo a mesma coisa enquanto o mercado não estabilizar é fundo sei lá rapaz se o pessoal mandar vender vai cair mais né o Raydale né que é o grande que é um grande fundo né o maior fundo 160 bilhões de dólares que ganhou milhões na crise de 2008 não pode falar palavrão né teve uma queda muito grande no resultado agora entendeu porque ele não conseguiu prever isso aí quer dizer rapaz se o pessoal tá metendo o dedo pra vender é pra vender tu vai comprar tu pode ter que esperar 22 48 ou até mais meses pode dar o repique da vacina pode mas tudo pode acontecer né Alexandre pode dar a terceira guerra mundial também né ninguém sabe o que vai acontecer amanhã né exatamente só uma mãe de nada só uma mãe de nada a pergunta igual o Rodrigo tinha feito se é realmente o fundo ou não a resposta que eu sempre dou igual várias pessoas perguntam se é o fundo ou não e eu falo o seguinte e se não for qual o problema se continuar caindo mais qual o problema o problema é que muita gente quer agora a pessoa que entra no mercado principalmente pra fazer um longo prazo pra comprar e segurar o mercado já vem desde fevereiro as primeiras semanas ele caiu 8% depois na próxima semana mais 15% depois mais 20% não agora chegou no fundo mais 20% de novo agora é o fundo mas porque a pessoa ela quer acertar o fundo do fundo do fundo do fundo e acima de tudo ela também não está disposta a perder um pedaço né então por exemplo eu fiz algumas operações tentando acertar o fundo aonde perdi 3% 2,5% e já sabendo que vendo esse cenário igual o Alexandre falou como a queda é muito brusca qualquer compra por enquanto ainda é de repique né então assim você não pode comprar agora acreditando que você vai levar até 120 mil pontos por exemplo se a gente estiver falando de Bovespa igual ele estava antes porque a compra é de repique né assim você está pegando uma compra totalmente uma queda aí de vamos falar de 70 mil pontos quase 60 mil pontos então você tem que ter essa certa atenção e ter um pouquinho de segurança também né igual o de hoje o Evandro falou muita gente falou que você pega aí e você consegue ter o que segurança gerenciamento de risco então se você tentar agora acertar o fundo e não encontrar o conselho né igual o Marco falou pô se é o fundo se não é se vai ou se não vai cair não é uma pergunta de um bilhão de dólares igual todo mundo acha porque você não precisa acertar o fundo do fundo do fundo toma um stop loss perde 3% ai mas é porque se eu encerrar a operação eu perco 3 mas ver 30 né 50% de queda a pessoa fica tranquila a pessoa faixa assim não é porque tem um gestor de um fundo que está gerenciando para mim ele perdeu 70 mas ele prometeu que nos próximos quanto tempo que é sei lá 22 anos 20 anos 10 anos calma rapaz calma calma 22 meses calma 22 meses e aí vai demorar pô o cara já quer ver a tragédia mesmo o cara quer ver todo mundo chorando pô o Alexandre do fundo do fundo então assim meu conselho que eu deixo é se não for toma um stop loss não tem problema qualquer coisa entra de novo toma outro stop loss entra de novo mas não fica posicionado querendo pegar uma compra de fundo a longo prazo e torcendo para que saia vacina porque eu acho que agora vai e agora não vai então assim se não for o fundo entendam não tem problema se cair mais 30 mil pontos mais 20 mil pontos problema nenhum você só não pode estar posicionado nesse cenário então assim cuidado se for querer tentar acertar o fundo aí agora o Alexandre ele falou que comprou por ação tu disse que ia demorar 22 anos ele puxou até um chazinho ali para tomar se apavorou pelo menos ele colocou stop loss a gente escutou pelo menos ele falou tem um stop loss sabe que é de repique primeiro ele já falou sabe que é de repique então não está sonhando com pegar aí 300 mil por cento qualquer pouquinho que variar ali já foi tem stop loss também então se errar provavelmente vai entrar para tentar de novo entra aí para uma nova operação fala lá Jorginho rapidinho a primeira coisa por que o mercado não vai subir tão rapidamente que eu acredito porque o povo está machucado então existe existe o trauma existe a dor que está muito recente cara igual você caiu você quebrou o braço você leva um tempo você passa ali um ano dois anos lembrando o braço quebrado dói sensibilidade vai chover e tal é a mesma coisa o cara perdeu 30% o cara não vai se alavancar para entrar comprado de uma vez então antes de começar a subir ele vai freando um pouco devagarzinho e tudo mais então acho muito improvável né seguir na mesma linha aí que o mercado dê um pulo de alta para quem está esperando isso eu acho que o caminho não é por aí tá o povo está machucado os bancos estão machucados os gestores de fundo estão machucados o trader pessoa física jurídica quem está no mercado de ações comprado de longo prazo está um pouco machucado um pouco receoso tá então não vai subir na mesma velocidade com que caiu outra coisa eu quero trazer uma ideia do Anton Krayl que ele fala o seguinte a partir do momento que você diz que algo está caro ou que algo está barato isso significa que você acha que sabe algo que o mercado não sabe e isso é uma ilusão o mercado ele precifica existe o mercado é a soma de todas as informações que estão disponíveis para todos os traders de uma forma geral então a partir do momento que você fala assim cara é o que o Alexandre falou está barato será que está barato se você afirmar que está barato nesse momento significa que você acha que sabe algo que o mercado não sabe isso é impossível porque o conhecimento da coletividade sempre vai ser muito maior do que o conhecimento individual de qualquer pessoa então só esses dois pontos eu acho que o mercado o pessoal está machucado os traders estão assustados então não vai subir na mesma velocidade com que caiu eu acredito e dizer que está barato ou que está caro é um perigo de você incorrer nessa premissa eu sei algo que o mercado não sabe eu tenho informação que o mercado não tem e aí eu acho que está por fora só isso Jorge os caras estão tomando 70 que o Alexandre falou os caras estão tomando 40 tu falou que eles estão machucados estão tomando uma sova isso sim mas desculpa só para complementar certeza por cento de perda sem contar a saída de capital desculpa aí Rebeck eu sei que tu quer chamar as perguntas mas eu só vou falar uma coisa bem importante antes do Rebeck colocar aí é o seguinte meu mundo hoje 95% é forex mas a gente acaba tendo na bolsa que eu opero o dólar aqui a bolsa saiu de 700 mil e bateu um milhão já tinha sido de CPFs na bolsa então tinha sido uma chegada muito forte de pessoas e quando eu falava para as pessoas gente tu acha que essas 300 mil pessoas foram estudar e se prepararam para entrar na bolsa de valores não devem ter feito alguma coisa rápida não tem a vivência e entraram nós estamos com 1 milhão e 800 mil pessoas eu acho que é isso você acha que essas mais 800 mil pessoas se prepararam para ir para o mercado financeiro se é bolsa ou se é forex não se prepararam fizeram algumas leituras estudaram o que tinha que dar e meteram dinheiro entendeu então vão aprender no solavanco como nós aprendemos praticamente essa é a realidade e é muito dinheiro está alocado muita gente perdeu o dinheiro e todo aquele dinheiro que entrou na bolsa não vai entrar tão rapidamente é esse o sentido do negócio entendeu então as pessoas entraram despreparadas isso é fato o Marco sabe o Marco trabalha muito com educação de ordem também Eduardo todos nós trabalhamos com isso e a gente vê que precisa um tempo de preparação só que as pessoas não entram achando vou comprar e vai subir e se tivesse ido a 150 mil pontos todo mundo estava certo é pior ainda entendeu o Tombo sonha ser maior então faz bem uma correção é aprendizado por quê? porque o mercado brasileiro como um todo a população é nova nós temos 20 30 anos de mercado nós estamos dos anos 80 90 para cá entendeu então nós somos novos de mercado nós aqui a gente já tem uma experiência de 8 10 15 anos já é uma boa experiência mas no contexto a bolsa é um mercado novo dos anos 80 para cá a gente não tem maturidade ainda para isso Evandro só para complementar a tua observação 40% do que é investido em fundos é em fundo de renda fixa no Brasil 40% dá mais ou menos 4 trilhões e meio de reais quer dizer bolsa é muito novo ainda a gente está a gente quase uns dinossauros aqui mas é muito novo o pessoal ainda não conhece bolsa então e no momento esse pessoal que o Diógenes falou entrou foi o Eduardo Eduardo que falou entrou para fundo o fundo não tem stop só sai quando tu realiza a tua cota está sofrendo está sofrendo agora isso faz parte também o mercado é uma soma zero na verdade para mim é uma soma negativa vamos falar a verdade um ganha outro perde e a corretora sempre ganha por isso que eu chamo que é uma soma negativa quem ganhou quem perdeu só que a corretora sempre tirou dela a corretora não perde se vocês olharem balanço de qualquer corretora não tem dívida porque ele opera a corretora opera com o nosso capital então tem gente rindo tem gente vendendo lenço tem gente chorando tem gente muito nervosa o Diógenes está apanhando para caramba Aladio Rebeca pessoal deixa eu dar sequência aqui no chat as dúvidas da galera começando ali pelo Thiago Ferreira o Thiago comentou que o CDI está muito ruim e que isso pode ser um dos motivos que ainda tem segurado a bolsa senão a queda poderia ter sido muito mais embaixo essa daí eu gostaria de abordar porque realmente com a queda do CDI para a queda da Selic que é a renda fixa deixou de ser interessante no Brasil isso pegou muita gente desprevenida porque até 2014 2015 a gente tinha a Selic lá acima de 14% ao mês então a pessoa deixando até o dinheiro na poupança ela conseguia formar um patrimônio interessante agora com esses juros lá embaixo realmente o pessoal vai ter que se virar para conseguir rentabilizar o seu capital e a bolsa acaba sendo um dos caminhos mais práticos mais acessíveis do que de repente você empreender um negócio uma indústria um comércio alguma coisa nesse sentido Valcia perguntando aqui para a gente se teremos congresso de traders da E-Trading esse ano sim nós teremos o Alexandre já respondeu ali nos dias 23 e 24 de outubro agora uma pergunta aqui do Poxin olha lá vamos ver quem se candidata para responder essa peraí que correu aqui o meu chat ele pergunta assim é um bom momento para iniciantes estou estudando tenho 500 reais na corretora B3 seja índice ou dólar vou começar com um contrato daí ele pergunta devo entrar ou devo esperar essa situação passar dias melhores virão quem poderia responder essa aí para o Poxin eu vou responder só o inicial depois vocês respondem o resto cara estuda o que o Alexandre falou estuda a estrutura no mercado tu tem que ter resposta se 500 reais é o suficiente para te entrar se tu não tem essa resposta se 500 reais é muito é pouco tu não está preparado ah mas a corretora me fala que eu preciso 100 reais cara foda-se a corretora a corretora quer ganhar dinheiro não é porque eles te oferecem uma liberdade que você tem que usar então estuda o mercado se prepara e se tu disser assim eu não tenho a resposta tu precisa preparar um pouquinho mais entendeu e aí vocês complementam aí porque eu não queria perder o curso só uma complementadinha rápida no que você falou e depois já passa a bola como é rápido acho que não existe mercado fácil e não existe mercado difícil acho que existe falta de conhecimento a verdade é essa então assim se você se preparar se você souber estudar e tudo mais acho que não tem mercado fácil nunca e também não tem acho que tem mais conhecimento e menos conhecimento legal e não existe e não existe momento tá você está falando aqui do momento cara todos os momentos são bons no momento que você está estando preparado cara não vai ter momento ruim ou momento melhor ou pior preparou está preparado cara o mercado é uma guerra se você não se preparou para a guerra não adianta pode ser hoje pode ser daqui dois meses três meses seis meses um ano mercado com menos volátil mais volátil o importante é você entender como funciona e no momento que você encontra o mercado seja no mês no dia você vai se adaptar a ele você vai conseguir se adaptar a ele mas isso novamente o que eu já falei o pessoal falou conhecimento só conhecimento que traz isso não adianta a corretora falar não pode abrir a conta aqui você vai precisar a margem é de 100 reais 20 reais não sei quanto está a margem para o pessoal que caiu bastante e aí o cara vai lá coloca 100 reais então cara é fato é fato com um valor desse para você ganhar tirar dinheiro do mercado é muito difícil existe a sorte de principiante até acho que eu vi um comentário eu entrei ganhando o cara quando entra ganhando na bolsa é a pior coisa que tem sabe por quê porque o cara fica eu sou o cara é muito fácil isso aí o cara começa a entrar pesado o cara começa a entrar ele fica arrogante ele despreza ele acaba desprezando o mercado e aí começa a vir as pauladas e aí ele fala não mas pô quando eu comecei estava fácil porque ah não só foi um momento que eu estou vivenciando agora aí o cara começa a entrar mais pesado e aí vai levando só paulada do mercado e o Alexandre não tem só para encerrar aqui não tem momento pessoal ah mas que momento cara ó a gente está falando de crise a gente está falando de volatilidade pessoal esse mês esse mês não que a gente começou agora o mês passado até comentei cara eu não sei se é dos 12 ou dos cara foi o mês que eu mais fiz rentabilidade com menor risco porque o mercado está volátil então está bom né anda se você quando você acerta ali você já tem um risco limitado perdeu perdeu se quando o mercado estava menos volátil ou mais volátil só que cara está andando muito tá então você consegue tirar proveito disso ok manda bala ô Alexandre não pegando o gancho contigo aqui né quando o iniciante começa ganhando ele também tem um movimento que a gente que já está há alguns anos vê a arrogância também no ser né o mercado financeiro é um mercado de probabilidade aí a gente começa a ver o pessoal apontando dizendo o seguinte como tu faz não dá pra ganhar dinheiro aí tu tu tá errado tu tá errado tu tá errado o princípio básico do mercado de renda variável é variável ele tá composto a base dele é uma probabilidade quer dizer eu posso estar numa operação comprado o Alexandre pode estar vendido eu tenho uma expectativa o Alexandre tem outra ele vamos supor só o movimento de repique aqui tá Alexandre eu comprei tu bateu tu vendeu tu saiu da tua operação eu continuei deu meu alvo quer dizer eu posso ganhar na mesma operação estando ao contrário do Alexandre quer dizer uma das coisas que a gente fica triste né Alexandre especialmente a gente tá bom tempo aqui é o pessoal que começa e começa a apontar ah a ferramenta que o A usa não funciona cara se ele ganha dinheiro funciona cuida da tua vida rapaz cuida do teu gramado o pessoal começa a ficar olhando pro lado e pro outro e começa a jogar um contra o outro tem gente que vai funcionar pra uma coisa tem gente que não funciona pra outra vou dar um só uma coisa minha muito joguinho de muita misquinharia existe Alexandre em todo negócio existe isso né eu não consigo operar gráfico de um minuto eu não consigo eu não consigo ah mas o fulano consegue que bom pra ele é absurdo cara pois é Diógenes tu é o gráfico de um minuto mas manda lá que eu sei que tu queria falar aí só uma pergunta quanto que o cara falou que ia colocar ali que era 500 reais cara coloca os 500 reais coloca os 500 reais tem um curso no canal na YouTrading no canal da YouTrading no Youtube tem um não tem três cursos que eu fiz junto com o Evandro tá nós fizemos 2016 17 enfim tá 2016 17 tem assim deve dar umas 50 horas de vídeo entra lá procura lá Training of Traders se alguém conseguir colocar o nome aí entra lá e vê o curso gratuito sem pagar nada tá no Youtube da YouTrading entra faz o curso pra você saber o que é gerenciamento de risco tendência e tal cara e põe esses 500 reais pra operar e mete o chinelo entendeu você vai aprender na prática e outra 500 reais se você não pudesse dar o direito de perder 500 reais você deveria você deve é claro juntar dinheiro pra você chegar no mercado de forma mais preparada se for falar assim ah tem 500 mil eu vou colocar devo começar não cuidado é 500 reais põe e vai pra cima sem dólar misericórdia pode acabar esse 500 reais você vai ter aprendido muita coisa da forma de forma prática no mercado tá se fosse mais dinheiro eu não diria isso pra você mas se é 500 reais ou 500 dólares ou mil dólares cara você não vai entrar imagino que você não vai entrar em um grande problema se perder esse dinheiro então faz o curso gratuito tá que tem lá no Youtube e mete a ripa pra cima que eu acho que pode ter um aprendizado bacana que você vai aprender com esses 500 reais aí pode te ajudar bastante a trazer conhecimento prático no mercado só isso vou passar aqui pra próxima essa até gostaria de responder rapidinho o Leandro Oliveira ele pergunta se ações de companhias aéreas seriam uma boa aposta seria um mercado que poderia se recuperar mais rápido Leandro eu particularmente acho muito perigoso você investir em companhia aérea até quando o mercado tá com viés otimista porque tem um risco um risco geralmente quando tem algum acidente aéreo e a gente nunca sabe quando isso pode acontecer as ações da companhia elas despencam abruptamente então é uma coisa que até é desagradável de falar mas azul e gol por exemplo você poderia esperar um avião cair no dia seguinte você vai comprar as ações dessa companhia que você pode fazer um bom dinheiro agora eu coloquei hoje no YouTube da E-Trade uma análise muito interessante das ações da Smiles que são relacionadas ao mercado de turismo então depois você pode procurar no nosso canal você pode assistir são ações que estão pagando yields hoje de 28% então você já consegue calçar bem a sua operação ao longo do ano também lucro por ação nos últimos anos bem positivo a companhia tem muito caixa é uma companhia com pouco custo muito interessante você dar uma olhada na Smiles para terminar setor de turismo deve sofrer bastante ainda ao longo de 2020 já que a gente tem esse processo de quarentena no mundo todo e tivemos as restrições das viagens então a gente tem outras boas empresas listadas aí na bolsa de outros setores que de repente você visando uma operação de médio a longo prazo podem se desenhar bem melhor do que fazer uma aposta arriscada nas companhias aéreas tá bom? para levantar um parêntese já que você falou de companhia aérea a Zoom rendeu menos 8% e agora mais 40% saia 3 dias atrás só colocando um parêntese igual eu falei anteriormente era compra de repique então assim dá para fazer? dá tem risco? tem tinha stop loss? tinha perdido a primeira vez 8 e cravei 40% da segunda não quis levar mais não tentei será que vai chegar até 60% vou encarteirar vou ficar aqui ganhando dividendo não, não é o meu perfil mesmo que eu fique um tempinho a mais nas operações não só da e-trade sabendo que eu tinha um risco de novo menos 8% e depois mais 40% ô Du, deixa eu pegar aqui não peguei 40% porque tu é super outra demais mas eu peguei 12% na Klabin dá, dá com 12% dá tá bom tá bom quase um ano de poupança mais? mais? pessoal, uma pergunta do Fabiano aqui boa noite trader iniciante além da deficiência técnica na operação no cenário atual está confuso na hora de definir o stop em virtude dos movimentos extremos em um candle em M15 como contornar isso? eu pego? acho que o Evandro matou essa estuda um método segue o método deu setup senta e o método tentei o stop se tiver muito card diminui a mão eu opero M15 nas moedas se tu está desconfortável isso é fato entendeu? está desconfortável está vendo que está grande é que eu não sei a tua escola o que você aprendeu entendeu? de repente você aprendeu a pegar 5 pips no scalper está totalmente ruim de repente tu aprendeu um target maior então depende da tua escola do teu padrão mas tu vai ter que mudar tu está desconfortável então acha um equilíbrio e parte do princípio do que você aprendeu eu não sei o que você aprendeu mas parte do princípio da relação risco-retorno pelo menos um para um entendeu? que se tu aumentar o teu stop tu vai ter que aumentar o teu ganho para que não fugir da tua planilha financeira do teu gerenciamento financeiro então se tu operas 0.5 nas moedas coloca 0.25 para você estar no game entendeu? e se tu tiver que reduzir ao menor lote possível para fazer uns trades só para ajustar o teu operacional não visando dinheiro visando acertar o número de acertos acertar o teu take profit teu stop loss faça isso entendeu? mas eu acho que tu não deve ficar fora do mercado deve estar no mercado mesmo com um lote menor boa falando essa questão de lotes deixa eu pegar aqui uma pergunta que eu achei interessante também o João Cláudio perguntou se vocês se o time aqui de professores aumentou o limite de perda diário por conta da volatilidade que também aumentou eu diminui o número de contratos esse é o meu ponto de vista eu não precisei aumentar o número se eu tivesse mantido a mesma quantidade de contratos sim talvez eu teria que aumentar um pouco porque o mercado ficou bem mais volátil então para não precisar mexer nisso o que eu fiz foi eu particularmente reduzi pela metade o número de contratos que eu operava eu não opero com lote fixo então reduzi todos os três lotes que eu utilizo para poder manter a mesma perda diária pegando o gancho aqui do Edu eu simplesmente cortei a minha gestão de risco pela metade eu diminui o tamanho é a mesma coisa é a mesma coisa a estratégia ela é a mesma quando a gente faz a estratégia ela tem a estatística dela seja ela A, B ou C ou D ela tem uma probabilidade X eu não vou mexer na minha probabilidade eu vou mudar o meu gerenciamento de risco que aliás é uma das poucas coisas que a gente realmente manda e não o mercado que manda quem decide entrar com um, com dois ou com três é tu então eu escolhi reduzir a minha gestão de risco mesmo porque aumentar limite não é o mais sensato no momento desse o mercado incerto o mercado volátil desse jeito não é o melhor momento de se aumentar aí mexeu na gestão né Du mexeu na gestão desculpa o termo se fudeu com certeza mesmo porque com a volatilidade que está se você reduzir o número de contratos você sabe que está dando para ganhar até mais aceito risco ou caramba cara mas o Alexandre deu uma o Alexandre falou uma coisa que foi para mim também eu ainda não quero falar isso porque nós estamos no meio do caos mas março para mim foi o melhor mês da minha vida dentro do mercado financeiro isso tudo graças a volatilidade operando a mão menor de todas dos últimos dois cara março para mim mini índice foi eu nunca fiz tanto ponto na minha vida no mini índice como março nunca mesmo olha que a gente está falando de bom tempo podia continuar assim só mais um pouquinho se não fosse sem para a volatilidade mas não não aumentei e mantive sabe que a gente acerta a mão mas erra a mão então está bom vamos lá começando abril que vem abril e hoje já foi bom também abril começou com o pé direito o Gilmar perguntou aqui para a gente qual time frame vocês mais utilizam para operações de day trade para swing trade é melhor ou melhor é diário semanal ou mensal para cada tipo de ativo vocês padronizam um time frame ou ele é diferente bom Gilmar eu opero swing trade no longo prazo eu faço as minhas análises no mensal e as minhas entradas no diário mas é uma estratégia padronizada para qualquer ativo que eu opero galera aí do day trade qual time frame que vocês mais utilizam posso falar eu opero no dólar aqui no Brasil mini dólar eu estou falando aí eu estou falando no mini dólar eu opero m5 no dax eu opero m5 5 minutos gráfico de renko e nas moedas ali que eu gosto de operar bastante dólar card mais euro dólar nas moedas é tudo m15 m15 então tem muita volatilidade eu gosto do m5 e renko e m15 as análises em volta o evato ficou mudo ficou mudo né eu uso m5 e m2 particularmente são os dois que eu gosto mas eu vario um pouquinho que não é fixo não quando o mercado está muito volátil muito, muito, muito volátil eu acabo caindo um pouco eu acabo descendo por um minuto então assim quanto mais volátil o mercado está menor o meu time frame porque senão o stop fica mais caro você acaba perdendo um time das coisas igual o Evandro falou tem candle ali se você colocar nos 5 minutos tem candle de mil pontos no índice semana passada você não vai conseguir você não vai nem entrar na operação você continua nos 5 minutos agora quanto menos volátil o mercado fica maior o meu time frame porque senão também o mercado lá paradão sem empalado nenhum você no 1 minuto e naquela loucurada toda tentando acertar o lado também não vai casar então eu uso mais 90% do tempo 5 minutos 2 minutos e às vezes desço tem que descer por 1 minuto e às vezes subo para o gráfico de 10 minutos esses são os meus voltou agora? voltou? só para saber depois eu falo então para swing trade eu uso gráfico diário gráfico diário para mim é o melhor de todos para swing trade e para day trade eu gosto de M5 só isso tá na sequência aqui pessoal acho importante responder o Márcio perguntou de novo aqui sobre o congresso brasileiro de traders da E-Trading que vai ser em outubro como funciona para adquirir a vaga Márcio provavelmente aí em junho julho a gente vai finalzinho de julho começo de agosto começam as inscrições já vai ter o site tudo é lançado o site e aí já começam as inscrições pessoal isso exatamente vocês que já são cadastrados por exemplo principalmente ali na E-Trade depois passa o link da E-Trade ou digita ali no site é importante vocês terem o cadastro ali porque saindo já é mandado e-mail para a lista de contatos que tem ali para vocês já garantirem a vaga Alexandre uma pergunta aqui também como o mercado tão instável é interessante continuar operando nesse momento com capital baixo mesmo operando com entradas de 0.01 cara é aquilo que a gente já discutiu aí no perguntas anteriores o mercado agora ele está excelente se você tiver preparado para operar se tiver uma boa gestão de risco o mercado está espetacular se você opera no Intraday que para o Intraday para você ganhar dinheiro precisa de ter volatilidade cara está no melhor cenário o melhor momento é esse pena que o mercado não fica volátil o ano passado a gente estava reclamando da baixa volatilidade do mercado se ele permanecesse perpetuasse essa volatilidade por infinito cara estaria excelente para a gente ganhar dinheiro então o que eu vou falar para você cara é o melhor momento para que se você opera Intraday para operar é esse momento agora vai e holder vai ficar bravo contigo hein Alexandre vai e holder vai ficar bravo vou fazer o que só pega o cara lá e a gente vai abre carteira para ver quem está ganhando mais nos últimos tempos conversa com a gente aí Juninho você também conversa próxima pergunta é para o Juninho eu vou passar essa pergunta para você Juninho eu preciso me acostumar ainda um pouco com esse ambiente de live minha primeira estou sentindo que você está mentindo mesmo vamos deixar ele vermelho fala aí Juninho Juninho essa vai para você a Sofia quer saber o seguinte para quem opera no Forex quantos pares aconselham acompanhar para não perder o foco e não ter uma pancada de pares abertos e deixar passar as várias oportunidades Sofia 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 isso depende muito da sua experiência o recomendado se você for iniciante no mercado o recomendado é que você comece com poucos dois, três ativos para você não se perder para você não começar a ficar com muitos ativos e se perder quando você estiver se sentindo confortável está tranquilo eu consigo acompanhar três ativos sem problema nenhum para mim está tranquilo adiciona mais um mais dois e vai com o tempo com o tempo que você vai pegando experiência você vai adicionando mais ativos é importante você acompanhar um número maior de ativos como eu falei no começo para você não ficar refém para você não ficar preso de poucos ativos ficar presa a poucos ativos mas desde que você não fique desconfortável de ter que acompanhar muitos ativos então depende muito da sua experiência enquanto você estiver se sentindo confortável você vai adicionando novos ativos e vai operando ali procurando as oportunidades naquele ativo que estiver ali oferecendo a melhor oportunidade no dia posso dar um palpite pode tem uma coisa Sofia tem uma coisa que eu chamo de frequência de verificação o que é frequência de verificação é a quantidade de tempo a cada quanto tempo que você precisa olhar para aquele ativo então se você está negociando no gráfico de 5 minutos e você opera candle por candle ali então a cada 5 minutos você tem que olhar para aquele ativo mais ou menos dependendo da estratégia mas a grande maioria a cada 5 minutos você tem que olhar para aquele ativo e você tem que tomar a decisão de comprar ou de vender ajustar o seu gerenciamento de risco o seu lote o seu stop loss take profit tudo mais dentro daqueles 5 minutos então se a sua frequência de verificação for muito pequena ou seja você tem que olhar cada 5 minutos cada 2 minutos cara opera 1 no máximo 2 ativos porque senão você vai desfocar você vai perder a mão da coisa você vai perder oportunidade você vai errar o lote esse é um dos desafios do day trade que eu vejo meus alunos comentar porque o cara tem que olhar cada 2 minutos cada 5 minutos um ativo então se ele está com 5 ou 6 ativos na tela ele perde principalmente o trader iniciante que ainda não sabe não tem muita fluência com a plataforma se a tua frequência quanto maior a frequência de verificação que você tem por exemplo gráfico diário você pode analisar 50 60 pares tranquilamente porque você precisa o seu espaço de tomada de decisão é muito grande você tem 24 horas para tomar uma decisão para comprar ou para vender e você pode olhar você vai olhar para o euro dólar você vai olhar uma vez por dia você pode olhar o dia inteiro mas a informação do que é do fechado você vai ter somente no final do dia então quanto maior for a sua frequência de verificação mais tempo mais ativos você pode operar quanto tanto que em termos de criação de portfólio você pode pensar em buscar 50, 60 100 ativos para analisar para encontrar uma cesta de 15, 20 ativos se você for fazer day trade como o Edu faz o Simoneto faz e tudo mais a frequência de verificação no gráfico de 2 minutos é alta cada 2 minutos você tem que estar olhando acompanhando interpretando sabendo se aquele que é do modo de força de compra de venda o que significa se está rompendo ou não então você tem que diminuir a sua quantidade de ativos pessoal a gente está chegando já no horário do final da live antes de eu agradecer o pessoal que me despedi queria perguntar se algum professor gostaria de fazer mais alguma colocação mais algum comentário alguma coisa importante que ficou para trás que a gente não falou aqui alguém Rodrigo Rodrigo acho que é importante estar falando do pessoal da Utrade passando até o link também o pessoal que não conhece que está entrando tendo contato pela primeira vez eu vou até colocar aqui Utrade.com estou colocando o link o pessoal que não conhece a plataforma ainda se cadastra tem bastante conteúdo todos os professores aqui todo o pessoal que está aqui participam lá da Utrade todos contribuem com informação lá é 100% gratuito é 100% não tem nada pago pode ficar tranquilo tem artigo tem vídeo tem análise semanal de vários professores aqui então dê uma olhada lá visite o site lá vocês vão ver que é bem interessante para quem gosta do mercado para quem está iniciando para quem já tem experiência é um ambiente é um local que tem bastante tem muita informação sobre o mercado financeiro tanto da B3 aqui da bolsa do mercado lá fora para quem gosta de moedas então tem bastante informação procurem lá que vai ser interessante cadastrem lá porque todo estavam perguntando do CBT na hora que surgir você tenha cadastrado lá já vai direto para vocês lá informação ou abriu as inscrições para o CBT ou qualquer outro evento que nós vamos fazer legal pessoal legal pessoal não é peraí só um pouquinho o não não é corretora aí o trade é um portal educacional voltado para a educação do mercado onde tem várias pessoas eu o Rebeca o Marco o Eduardo o Diógenes o Juninho o Evandro todos aqui nós fazemos parte lá da e o trade e nós colaboramos cada um com o seu know-how ali com vídeo análise para estar levando informação de qualidade para o pessoal que realmente gosta desse mundo do mercado financeiro legal pessoal queria agradecer todos que participaram aí todos que nos assistiram nessa hora e meia esclarecendo suas dúvidas mandando as perguntas a gente tentou aqui na medida do possível responder a todos para não ficar essas dúvidas para trás agradecer também todos os professores que se disponibilizaram para esse encontro aí muito bacana todo o time Rebeca deixa eu te interromper queremos te agradecer porque tua mediação como sempre espetacular cara parabéns 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 muito bom obrigado pessoal valeu então é isso então é isso gente é um momento difícil para todo mundo em termos de saúde em termos de economia em termos de trading mas a gente procurou se reunir aqui para compartilhar com vocês a nossa experiência como que a gente tem operado como proteger o seu dinheiro como iniciar no mercado financeiro a gente espera de coração que vocês tenham aproveitado que o bate-papo tenha sido engrandecedor e desejo aqui sucesso para todo mundo que a gente consiga superar logo esse momento deixo um abraço para vocês e para todos os professores aí também legal obrigado 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 para todos os professores obrigado pessoal que estava assistindo obrigado pela atenção abração a todos até mais até mais e aí